Esse vídeo de um homem andando de monociclo tem se tornado viral nas redes sociais, e o motivo vai te surpreender. Inicialmente, o vídeo não parece ter nada de especial, apenas mostra o homem andando de monociclo com uma caixa na mão. Se você prestar atenção, vai notar que ele aparenta estar gravando um tipo de vídeo, Comprei, vamos fazer o unboxing! mencionando que fará um unboxing quando chegar em casa. No entanto, o que realmente fez esse vídeo se tornar viral está prestes a acontecer. Observe o que acontece quando ele tenta encerrar a gravação. Vamos lá? O homem acaba caindo de cara no chão, e é exatamente esse momento que tem levado o vídeo a se espalhar tanto. Felizmente, apesar da queda, ninguém ficou ferido. Agora, em relação ao conteúdo da caixa, não podemos dizer o mesmo.